Música 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 E o YouTube Shadowhead que com mais um vídeo desta vez eu estou trazendo a continuidade e finalização da história e análise dessa saga de jogos que fez parte da minha infância e que acredito eu, pelo menos um desses vocês já ouviram falar ou já jogaram Saga essa chamada Swords and Sandals agora na sua última parte, parte 3 Então já vai deixando o seu like para que motive cada vez mais a continuar esse trabalho aqui no YouTube e dessa forma também vocês estarão valorizando o vídeo que inclusive deu bastante trabalho para ser produzido Escreve aí para não perder nada e compartilhe o vídeo se possível Então, bora para o vídeo Bom, recapitulando algumas coisas que já foram ditas na parte 1 e 2 Falei da história do criador, né, Oliver Joyce, seus primeiros desenvolvimentos e como surgiu o mundo de Swords and Sandals Suas textas de estúdio, fale aí do Swords 1, que antes de tudo se chamava Ruance to be a Gladiator Swords 2, 2 Redux, Minifighters, Cruzeiro, Cruzeiro Redux, 3, 4 Medieval, 5 Pirates, Spartacus E no final eu preparei vocês e apresentei algumas informações do Swords and Sandals 6 Porém, na data do lançamento da parte 2 ainda não havia sido lançado a versão completa do mesmo Agora nesse vídeo eu vou dar mais ênfase nele e terminar de falar de alguns jogos que faltaram ser falados na saga Óbvio que antes, né, pra gente continuar exatamente onde a gente parou Se você não assistiu a parte 1 e 2 é altamente recomendado que você vá assistir as partes anteriores Porque muita coisa que eu expliquei lá eu não volto a explicar aqui Como a história de alguns personagens e acontecimentos da saga e também a base do sistema de combate Que eu só vou citar as novidades, beleza? Antes da gente falar do Swords 6, em 2006 foi lançado um spin-off da saga chamado Ghoul Academy Um exclusivo de PC, sendo ele claramente inspirado em Metal Slug A história é super simples, cara Controlaramos o padre Painbringer, quem lembra dele? Do Swords 3, então Ele está dando aula em um dia normal Até que do nada a escola começa a ser atacada por mortos-vivos e outras entidades E é aí que começa a nossa jornada A história, pelo que deu pra ver, é super simples e não se deve ser levada a sério Em termos de gameplay, ele não tem nenhuma ligação com seus antecessores Agora aqui sendo o Run and Gun, sem rolagem horizontal na tela, uma pena As faces se dividem em mundos, igual nos jogos do Mario Agora você pode atirar pros lados, pra cima, pra baixo, nas diagonais Nós temos uma arma padrão de munição infinita que representa a pistola Na verdade a arma é sempre a mesma O que muda é quando nós pegamos um par-up com alguma inicial da arma Por exemplo, o par-up da letra G, é o lança-granadas, o R, de rifle de assalto, o S, de shotgun e por aí vai No meio das fases, os inimigos podem soltar tesouros e vidas, isso acumula pontos, né? Junto com a derrota dos mesmos também No final desses mundos, nós vamos ter algumas boss fights que tem uma dificuldade até que amarga Revivendo aquele espírito de dificuldade dos próprios Metal Slugs e Contras, né? Da vida Ai, mas Shadowhead, o padre Painbringer tem 3 vidas e alguns inimigos dropam vidas, é bem mais fácil Cara, mesmo assim, meu amigo, a dificuldade é amarga Os gráficos, estilo de arte e trilha sonora seguiam o mesmo padrão que tinha naquela época de 2006 Muitos reaproveitamentos dos jogos anteriores desta data Go Academy não tem notas e suas plays registradas são mais de 200 mil na plataforma onde eu faço essa média Sendo um jogo bem ok, desafiador e até mesmo divertido pra quem curte jogos nesse estilo Lembrando que seu foco é ser um jogo de navegador Minha única crítica, de fato, cara, é na velocidade dos ataques dos inimigos Jogos nesse estilo tem penalidade reduzida na velocidade dos projéteis e de suas armas ou ataques Aqui não, os inimigos são super rápidos e não dá tempo de desviar de seus ataques Acredito que jogar em um controle melhora um pouco mais a sua experiência e te deixa mais dinâmico Evitando um pouco de frustração Swords também tem um spin-off com temática de golf Eu nunca cheguei a jogá-lo porque ele nunca foi lançado Porém é dito pelo próprio Oliver Joyce Que ele trabalhou nesse projeto em meados do ano 2002 e 2003 Ainda quando ele trabalhava pra uma agência de publicidade em Sydney Jogo esse que seria desenvolvido para a Mastercard, né? Aquela marca de cartões Falando em real, galera, tipo, esse jogo não faz parte da saga principal de Swords Porém, como os personagens do jogo tinham os mesmos sprites e artes que seriam usados nos Swords and Sandals Fica a título de curiosidade também aqui O jogo tinha uma tela de customização e seguiu o padrão simples de um jogo de golf normal E isso nos traz no dia 9 de março de 2023 com o lançamento oficial de Swords and Sandals Immortals Ou Imortais Ele não leva o 6 no título de forma oficial Porém, pode ser, sim, considerado como o sexto título da saga principal Acredito eu que optaram por isso Mais uma questão comercial Tem muitos jogos e alguns filmes que optam por omitir seu número no título Para representar um, entre aspas, recomeço Ou reboot na franquia Como é o caso do Mortal Kombat 9 Que não tem o 9 no título de maneira oficial Ou um exemplo de saga de filmes que fizeram isso é o Mad Max Onde a sua sequência nos Estados Unidos se chama só Road Warrior E não o Mad Max 2 Isso acontece mais porque as pessoas daquela época tinham preconceito com sequências de filmes Por isso que isso acabava acontecendo Ou meio que para tirar a necessidade de jogar ou assistir o título anterior em questão Mas isso não é uma regra, tá? Sendo ele um jogo RPG de turnos com até alguns elementos de Dungeon Crawler Sendo um exclusivo de PC até o momento Esse que prometeu ser o jogo mais ambicioso da saga Juntando todos os elementos e mecânicas boas que tínhamos visto em alguns jogos anteriores da saga Será que ele atendeu as expectativas? Bom, veremos, né? Bom, sua versão Early Access foi lançada 9 meses antes de seu lançamento original E ao decorrer foram sendo adicionadas várias coisas Mas vamos comentando por partes para não ficar muito confuso E já começando pela história que permaneceu a mesma Na parte 2 eu tenho um gostinho do que seria a história, né? Mas aqui vou dar um ênfase maior, tá? Bom, o Sword 6 se passa 5 anos após os acontecimentos do Sword 5 Em 640, ele já inicia com um texto falando que 4 décadas se passaram após a chegada dos Automatons Data dos acontecimentos do Sword 3 Onde os mesmos vieram a Brandor e criaram um torneio para selecionar um campeão Ou Starbound Gladiator Ou Gladiador Estelar Protagonista do Sword 3, tá? Depois disso eles sumiram por um tempo É dito que o protagonista do Sword 3 lutou pelas galáxias E algo aconteceu que o levou para o lado do mal E agora você tem 300 dias para preparar o seu protagonista para derrotar o Gladiador Estelar Não fica muito claro os interesses reais do Gladiador Estelar ou dos Automatons, tá? Mas pelo que deu para interpretar, até eles se voltaram contra a ameaça que eles mesmos criaram Que é o Gladiador Estelar Eles estarão dispostos a ajudar o seu protagonista a se preparar para a batalha final E se tornar o Grande Sentinela É uma campanha que vai durar de 10 a 12 horas Dependendo muito da dificuldade que você escolheu para jogar A dificuldade não vai ditar a inteligência dos inimigos E sim a forma que eles são gerados De forma aleatória, tirando obviamente os campeões, né? Como sempre foi Tendo direito a dois finais, um bom e um mal A respeito do final funciona da mesma forma do Sword 5 Por meio do sistema de alignment Se você é uma pessoa misericordiosa ou não A respeito da história, ela olhando por esse lado é super simples Porém o que ocorre no entorno dela, as histórias dos campeões As aventuras somadas que tem bastante veredade, cara É aí que o jogo dá a sua brilhada Como se fosse um Fallout da vida, um Elder Scrolls O que fazem esses jogos brilharem na história Não é a quest principal e sim as secundárias Nós temos a opção de 9 dificuldades Dá muito fácil até a dificuldade infernal, né? Para aqueles que conseguiram usar esse jogo, véi Na dificuldade mais difícil Com morte permanente, campeões difíceis Cara, meus parabéns, você ganhou o troféu de rei dos nerds Cara, pensa num modo difícil, véi, tá? É louco A questão não é nem a dificuldade sim, porque é muito injusto, mano Dá muita raiva, mano Ah, e também você pode escolher dias infinitos ao invés dos 300 dias, tá? Dentro do jogo, tá? Pô, né? 300 dias no mundo real Pra derrotar lá o gladiador estelar E como se joga o jogo Aqui eu já vou dar algumas dicas de gameplay Então preste bastante atenção Começando pelas escolhas de raças Agora nós temos 15 raças Humanos, Gunterianos, Endorianos, Cicladianos, Clerg, Saganbloob E por aí em diante Todas as raças vão ter variantes de região Por exemplo, humano de Braxian e humanos de Phaetor Isso muda na sua aparência Exemplo, os humanos da região do Portal do Sul Terão a pele mais clara por lá ter um clima mais nórdico ou frio Os humanos do deserto de Tekashi Terão a pele mais escura Por ser um deserto E por aí vai Independente disso, você pode mudar de qualquer forma que queira seu personagem Lembrando que isso não muda ou te dá vantagem O que de fato te dá vantagem São as raças propriamente ditas Exemplo, humanos tem mais 2 de bônus em estamina Porém tem mais penalidade de acerto em batalhas dentro de cavernas As glamourzonas, também tá de volta aqui Tem mais 2 de força e sofre 10% de danos extra de ataques sônicos E assim por diante Lembrando que cada raça vai ter um ataque especial De raças novas na franquia nós temos os Hexapods Que são insetos cruéis Que tem um imenso ódio por qualquer outra raça Os cara é racista mesmo Floras Linsk Que são tipo os Groot dos Guardiões da Galáxia Ele tem um imenso ódio por qualquer outra raça Que tem atitudes predatórias contra a natureza E os Shug Kongs Acho que não tá certo Mas o nome é praticamente assim Que são enormes criaturas peludas da montanha Que são desconfiados e de temperamento forte Os da região das montanhas de Cobras Pine Se assemelham muito ao Chewbacca de aparência assim né Da saga Star Wars Pronto, raça escolhida Agora vamos à classe inicial Temos 6 opções Guerreiro Arcanista Bardo, Cavaleiro, Ladino E Sacerdote Cada classe vai ter 4 subclasses Dentro da mesma classe Por exemplo Dentro de Guerreiro Nós temos mais 4 opções Soldado, Bárbaro, Lutador E Pit Brawler E funciona como as vantagens da raça Exemplo O Soldado tem 25% de dano extra Com todas as armas não sônicas Bárbaro Seus ataques críticos podem causar desvionamento E por aí vai Minha dica cara Nessa parte É que se por exemplo Você escolheu a classe Guerreiro Soldado né Não me venha usar uma guitarra Ou qualquer outra arma de dano só Não sejamos burros né Se você tem essa intenção Joga de Bardo, Trovador O que importa é a sua intenção Óbvio que ao decorrer da campanha Se você quiser restabelecer sua build Beleza Mas seja o que você escolheu Neste início De preferência até o fim do game Depois disso nós vamos ao tutorial do game Onde aprendemos algumas mecânicas Na maior parte o jogo usa as mesmas mecânicas de combate Dos jogos anteriores por turno E nos são apresentados novos NPCs e lojas Para compras e vendas de itens O primeiro que nos é apresentado É o selecionador 386DX Um automaton que vai ficar responsável Por organizar as batalhas As regiões pra você O Lame de Longeville Filho de Lois de Longeville De Swords 1 e 2 Ficará responsável pelas armas E os tipos são os mesmos Cara Espadas Machados Longo alcance Você já sabe Targan Responsável pela armadura E imbuir os pedaços da sua armadura Com algum elemento Persenete Pima de Antares Vinda de Eldor Hath Vai ficar responsável por vender poções e itens para encantar nossas armas e armaduras Resetar talentos Que são tipos perks Isso já tinha no Swords 3 Que podemos investir toda vez que passamos de nível Por exemplo Perk de Popular Te dá 8% de moedas extras a cada vitória E esses perks tem níveis Níveis que vai escalando Dependendo da vantagem No segundo nível de Popular Em vez de ganharmos 8 Nós ganhamos 16 E por aí vai Eles tem um nível máximo E tem 5 árvores de perks Arcano, Guerra, Teatro, Sobrevivência e Aventura É bem variada as vantagens desses perks Helgrex E não Arglex Um cicladiano que vai ficar responsável por vender itens de taverna Como comidas, montarias Para aumentar nossa velocidade nas viagens E não perder muitos dias Tochas, bombas para explorar masmorras E por aí em diante Todos vão se juntar a sua caravana E vão viajar aos outros estados E como está o nosso, entre aspas, mundo aberto Põe bastante aspas aí Nós temos os estados, né? As masmorras, os observatórios E as boas e clássicas aventuras aleatórias de Brandor e Elderherf Para explorar Nos estados que alguns de vocês já conhecem Como Fator, Dracondeer, Brax e Zennengarf Nós sempre teremos um campeão para derrotar Óbvio, antes podemos fortalecer e juntar dinheiro para derrotar os campeões desses estados Alguns estados vão ter regras diferentes durante as lutas Por exemplo, um estado só permite lutas em dupla Outro só permite lutas sem nenhuma armadura Algumas lutas perde o primeiro que derramar sangue E por aí em diante Os campeões de estado, no geral, eu achei bem fraquinhos, cara, de história E o de maior destaque, na minha opinião, é o inicial Primeirão lá, da primeira cidade Que se chama Hill de Charles Seu nome na tradução ficou muito engraçado, mano Qual que é, Shadowhead? Aí você vai ter que jogar para descobrir Que é um streamer chamado Penguinzo O O no final de Penguinzo é zero, tá? De 3 milhões de inscritos Provavelmente vocês não o conhecem por criar conteúdo em inglês Mas tá aí As masmorras funcionam da mesma forma que as do Sword 5 Porém agora a exploração é feita em primeira pessoa Com alguns elementos em 3D E finalmente eles tiraram os excessos de andares para explorar essas masmorras Agora elas só tem um andar para explorar Sempre antes de começar nós temos que prestar atenção no objetivo Que temos que cumprir para abrir o alçapão E ir para o próximo andar Que vai ser o combate direto Os objetivos são simples, cara Rezar em 3 altares Encontrar 3 estantes de livro Encontrar 10 baús 5 baús e por aí vai Os campeões das masmorras já são melhores Nós encontramos o Spartacus, né? O mesmo do Sword vencendo os Spartacus Avatares que não representam o personagem real De Selenheim, Meguard, Arglex Tá? Agora é o Arglex mesmo Antares Entre outros personagens importantes da saga Sempre depois de derrotarmos eles Ganhamos os medalhões da cruzada E temos que juntar 8 no total E por último os observatórios que sempre vão estar acompanhados de automatons São 5 no total, tá? Nós podemos batalhar com os mesmos E podemos gastar os cristais estelares Para atrasar o grande aro estelar Ou enfraquecê-lo, tá? Sempre temos que passar por um minigame Para conseguir nosso objetivo de atrasá-lo Ou enfraquecê-lo Lembrando que esses cristais nós conseguimos Toda vez que derrotamos os campeões de Doom Track Que também estão de volta sendo 12 no total Marie Dupont, irmã de Helmgard Está como uma das campeãs aqui Lembra que eu falei que ela morreu depois do acontecimento de Swords Pirates? Aqui ela está como um morto vivo E por aí vai O legal é que sempre antes de começarmos um combate com esses campeões Vai aparecer uma pequena descrição de sua história Igual contava dos jogos anteriores que não tinham E de resto, Swords 6, cara Utiliza da melhor maneira possível Mecânicas de seus jogos antecessores Não tem muito segredo, gente Nem a necessidade de ver ou repetir coisas ditas nos outros dois vídeos anteriores A barra de furo está de volta também Agora te dá uma variedade maior de vantagens e desvantagens Sem segredo Quanto mais você acerta os golpes no seu inimigo Mais ela se enche E se ocorre o contrário Você recebe algumas desvantagens Swords pela primeira vez tem um modo multiplayer à parte da companhia principal Nela você entra em uma sala e chama alguém para lutar Super simples Infelizmente as salas não estão tão cheias Mas de vez em quando você consegue encontrar alguém para lutar A respeito de gráficos, trilha sonora, estilo de arte De longe Swords 6 é o melhor visualmente falando E até em questão de mecânicas Você pode até preferir o 2 por uma questão nostálgica Mas esse sem dúvidas é o melhor graficamente falando A respeito de bugs e reclamações Eu continuo apertando na mesma tecla de geração procedural de inimigos e cálculos errados de dano É praticamente impossível Poder dar esse game na dificuldade mais alta sem fazer algum glitch ou algo do tipo Mas eu não vejo isso como motivo para você deixar de jogar ou comprá-lo Ainda assim continua sendo um jogo bem divertido se você curte a saga Para quem curte mais a simplicidade dos primeiros jogos Beleza, talvez por isso você não curte tanto esse game Porém sem dúvidas ele é a experiência definitiva dessa saga A respeito de dados, de notas e vendas são incertos Mas muitos fãs curtiram esse game e também o consideram como uma experiência definitiva da saga Em resumo, esse sexto título se destaca visualmente E oferece mecânicas aprimoradas em comparação com os títulos anteriores Por mais que haja questões de bugs e mecânicas que podem impactar na sua jogabilidade e diversão Especialmente para os fãs da série e pessoas que jogaram os primeiros títulos do Flash E gostavam muito de jogá-lo A evolução da arte, trilha sonora e jogabilidade indica uma tentativa de melhorar a experiência em geral do jogo Tornando uma boa opção para um público além dos que já são fiéis É como aconteceu com The Elder Scrolls V Oblivion Comparado com seus antecessores Ele é menos complexo e é algo mais atrativo para a galera do console Mas esse é um debate para uma possível saga The Elder Scrolls Isso nos traz a mais uma conclusão de uma saga Galera, essa aqui de longe foi uma das mais difíceis e complexas para se produzir Eu espero realmente que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like para eu cruzar o vídeo Compartilhar, se inscrever nas minhas redes sociais E principalmente aqui no canal para não estar perdendo nenhum vídeo E galera, mas é isso Fico com Deus e fui Tchau 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 Tchau